Fala galera do YouTube, tô aqui pra fazer aqui mais um vídeo que eu tô aqui pra vocês, né? Hoje eu vou jogar GTA aqui, como vocês podem ver, galera, a meta de like é dois mil likes, eu sei que você consegue ser muito incrível, vou deixar de rolação, e aperta não se de um bolso, perderam o vídeo aqui no canal, viu? E roda a vinheta, fui! Pronto gente, eu vou lá, let's go, em água, porque aqui dá pra me posicionar a câmera, em algum lugar aqui, eu acho que aqui tá bom, aqui dá pra vocês verem, eu acho que tá, vamos lá gente, vamos lá, vai ver pra vocês verem lá, vai ficar correndo ali, gente, eu vou pegar a bike, precisa ir pra mim, vai, 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 O que você sai da janela aqui, Davi? O que, menina? Já dormi, então vou mudar a coxa pra ajeitar aí.